Abertura Vai a bola que vem comigo na amarração Gustavo Villani e os comentários de Caio Ribeiro. Quero ver quem avança aqui oitavas de final da Copa do Mundo FIFA. Espanha contra Portugal. Eu acredito que a gente vai ver um jogo muito disputado hoje, Villani. Ninguém vai querer ficar pelo caminho e a vaga para as quartas de final está a 90 minutos de distância dessas duas equipes. Abertura Olha aí o time da Espanha. O esquema é o 4-3-3 com a opção do falso 9. A explicação é do Caio. Conta pra gente, amigo. Eu gosto do esquema, ainda mais com a liberdade que ele vai dar pro atacante. Que vai voltar um pouquinho pra ajudar na armação. Eu acho que ele pode funcionar bem como garçom. Fazendo o pivô e criando espaço pros meias. Portugal! Prontinho pro jogo! Rubem Dias entra com Pepe na defesa. Bernardo Silva começa com Rubem Neves pelo meio. E o time vem ofensivo. Tridente no ataque. Valendo! Portugal com a bola, começa o primeiro tempo. Pega a jogada. Deu vantagem pra Espanha. Pedri. Pegou! Atenção! Tem rebote! Escanteio, guia pra Espanha. Marco Asensio. O time toca, quem tem a bola. Duas, três, o... Pega o goleiro! Rafael Guerreiro. Só pra campo, pra jogar no ataque. Falta, falta dura! Pegou! O árbitro mostra amarelo. Cartão bem aplicado, Vilani. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Bola cortada. A Espanha fica sem ela. Rafael Guerreiro com ela. Corta a zaga. Mata o ataque. Saiu. É escanteio. Bernardo Silva cobrou na área. Saiu decidido. O escanteio fica com a bola no chão. Asensio. Tava de olho. Deu o bote. Sente-se picorta. Tenta a bola enfiada. Defendeu. Mostra serviço. Dá uma olhada nos números da posse de bola, Vilani. Muito pouca diferença entre os times. Os dois estão muito fechados. E o foco... Que chance! No travessão. Tá em jogo. Bola! Pra tirar o zero do Pacardelos o primeiro gol. Olha no replay. Foi uma enfiada de bola excelente. Com consciência. E aí a conclusão do lance foi um cabeceio muito preciso. Muito consciente. A Espanha correndo atrás pra tentar o empate. Tá perdendo. Bola rolando de novo. A bola de peitê com paciência. Asensio. Engatilhou pra fazer. Salve o goleiro cara a cara. Caio. Que defesaça. A bola veio a queimar roupa. E ele conseguiu fazer a defesa. Intervalo de jogo. Acaba o primeiro tempo. Acaba o primeiro tempo no Malmite Stadium. Começa a segunda etapa. A Espanha tem 45 minutos pra reagir. Tá perdendo por um gol. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo com a bola. Que chance. É pra fazer. Gol. Fácil. 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 Sempre pra tocar pro fundo do gol. Repara no detalhe como o Cristiano Ronaldo sai bem da marcação. E o Cristiano Ronaldo claro que não se avalou. Jogada de matador. Passou pelo goleiro. E fez o gol. Pra recomeçar o jogo. 2 a 0 no placar. Número 7. Cristiano Ronaldo. Jordi Alba. Arremesso. Bola da Espanha. Atenção. Tem chance de contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou. Perdeu. Ficou sem a bola. O jogo mantendo a aposta da bola. Espaçando o time adversário. CR7 pra fazer. Simão mergulha na bola e faz a defesa. A Espanha usa o banco. Vai mexer. A bola viaja pro Bruno Fernandes. É penalti. Arbitragem ligada. Marca penalidade. Arbitragem ligada. É agora, pai. Quero ver. Cristiano Ronaldo. Goal. Bateu bem. Bola na casinha. Olha no replay onde essa bola entrou. Tem que ter muita confiança pra bater um pênalti no ângulo assim. Que partida de Portugal. Três gols de vantagem. Bola rolando de novo. CR7. Aí o cancelo. Cruz aventurária pro CR7. pra fora do gol. Tirou demais com a cabeça pra fora. Olho aberto. Faz o movimento e cabeceia pra baixo. Saiu tudo ao contrário. A EA Sports ao vivo informa. Trinta passados. Segundo tempo. No mando a mano. Pra fazer. Salva o goleirão no mando a mano. Pode contar como gol aí pro goleirão. Vilani, que defesaça. Mais uma bela partida pra Cristiano Ronaldo. Tá deitando. O pai tá gastando a bola, Caio. Ele tá tendo uma atuação de gala no ataque. Tá inspirado hoje. Bruno Fernandes com a posse. Carrega sozinho. Quero ver. Pra fora do gol. Mano a mano. Era com jeito. E não pra encher o pé. Exatamente. Faltou categoria. Ali não é força. É jeito. O gol começa com uma linda enfiada de bola, Vilani. E daí vem uma paulada à média distância. Nenhuma chance de defesa. O placar mostra. Três a um. Otávio. O tempo passa que passa. À frente no placar. Eles valorizam a aposta da bola e esperam pelo apito final. Dani Olmo. Olha só o gol. Gol! De quem não se entrega. Falta um. Tá acabando o jogo. Parecia tudo perdido. Eles querem empatar. Um gol suado. Um lutado. Mas que vem tarde, Caio. Eles vão pro tudo ou nada. Mas eu concordo. Acho que realmente não vai dar tempo de buscar o empate. Não perca a conta. Três a dois no placar. Arrisca o passe nas costas da marcação. Termina o jogo. Portugal vivo. Segue a luta no mata-mata. Hoje, a melhor defesa foi o ataque, Vilani. Mesmo sofrendo lá atrás, o time teve um ótimo aproveitamento no ataque pra conseguir a vitória por um gol de vantagem e avançar no mata-mata. O que é isso? Sim. O que é isso? O que é isso? Vamos lá.